Música Em março, todo mundo sabe que é o nosso navio E depois disso eu vou abandonar os palcos Porque realmente Tá impossível pra mim Tá impossível há muito tempo Que eu venho brigando com isso São coisas que vem E eu não consigo mais lidar com isso É uma culpa totalmente minha E de repente da minha saúde Então eu queria Hoje aqui, pode ter certeza Eu vou dar o máximo de mim Não era pra eu estar aqui agora Mas pode ter certeza Até o final do ano eu vou cumprir todos os meus compromissos Mas o ano que vem Meu irmão vai continuar a carreira sozinho E vocês vão ser com certeza A segunda voz Que ele sempre mereceu E que ele merece pro resto da vida Valeu de coração e cuidado Alright E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí